E aí galera do YouTube, aqui quem fala é o Mr. Bigodin, e tô trazendo mais um vídeo, né? E agora eu vim pra sortear uma chave do jogo Break Force, que tá em VIP Open Beta. Na verdade é Open Beta, só que não é tão Open Beta, porque tá fechado só pros Betas. Mas tem que ser VIP pra entrar, entendeu? Eu não sei como eu ganhei o VIP, eu sou VIP, e ganhei uma chave VIP. E ela tá todo mole por aí, né? Eu tô pensando, eu não vou despeitar essa chave, né? Então eu resolvi, né? Uma pessoa legal que eu sou, sortear essa chave pra vocês, meus inscritos do meu canal. E então, pra que isso aconteça, eu peço que vocês deixem aí seu joinha básico, né? E favoritinho maroto, né? E como é que isso vai funcionar? Eu vou dizer. Mas é simples. Eu vou fazer uma lista com todas as pessoas inscritas no meu canal, tá? E nessa lista eu vou colocar um número pra cada pessoa. Exemplo, Mr. Bigodin, número 1. É, Dr. Bigodin, número 2. E Sr. Bigodin, número 3. Só um exemplo. Então, eu vou pegar um site que gera números aleatórios. E vou colocar esses números em ordem crescente. E vou sortear. Pra ver qual número vai sair, né? Valendo que... Falando que tem certas pessoas, pra você poder participar, quem tá inscrito no meu canal. Talvez eu mude o jeito de sortear, mas se eu mudar, eu vou avisar vocês. Então, pra vocês poderem participar, só basta estar inscrito no meu canal. Só isso. E... E eu acho que foi só isso mesmo, né? É... Não se preocupe, caro vencedor que vai vencer. Porque o vencedor ganha. Eu vou mandar uma mensagem do YouTube. Então, foi só isso. Falou. Até mais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí